Estamos de volta com seu jornal. Na semana passada aconteceu uma reintegração de posse pacífica na área Bela Vista, em Itapevi, na Grande São Paulo. O acordo entre o MST e o proprietário do terreno previa que as famílias deixassem a área de cima do terreno Boa Vista como parte da negociação. Segundo o movimento, a expectativa é que agora a área seja comprada pelo poder público e destinada à reforma agrária. Mas enquanto isso não acontece, 100 famílias permanecem acampadas na área de baixo do terreno Boa Vista. A luta é por moradia digna. Referente à área de cima, a gente estava com um problema. Eles pediram a reintegração de posse para que a gente consiga continuar com a negociação. As famílias que estavam lá, algumas tiveram que ir para suas casas de aluguéis, albergues, casas de famílias. Algumas famílias a gente não sabe onde está. A gente estava com umas 250 famílias lá e as daqui permanecem aqui, meio que naquele processo de continuar na luta dessa área. Eles pediram a desapropriação da área lá para a gente poder negociar mais a fundo. Mas já deram uma boa iniciativa com a gente, dizendo que talvez pode ser que eles tenham como comprar a área para a gente fazer a reforma agrária nela. É a situação que vocês estão vendo aqui. Morando em barracos improvisados, a dificuldade quando chove mesmo, lama por tudo quanto é lado. Mas faz parte do processo. As famílias estão firmes na luta. Já que o proprietário trouxe para a gente muitos problemas em que uma área dessa aqui não cumpre a função social, sendo que tem tantas outras famílias precisando de um teto. E a gente tem essa dificuldade de um só dono tomar conta de uma área toda dessa. Sendo que ele não tem, acho que até dificuldade de cuidar da sua própria vida e uma parte de família passando necessidade. Então onde tiver um pai de família, onde tiver uma área para ser ocupada que não cumpre a função social, nós vamos estar lá com toda a organização do Movimento Sem Terra. Vamos mostrar para o pessoal, para eles, através do diálogo, que a gente consegue fazer a moradia, consegue, com o projeto Minha Casa Minha Vida também, tem esse projeto, tem essa possibilidade. Tivemos uma reunião em São Paulo com o pessoal da Caixa, com o prefeito daqui da PV e tal, e vamos continuar em diálogo com eles até eles dão uma resposta para a gente. O Brasil é um país muito rico, só que a riqueza está centralizada na mão de poucos. É por isso que a gente tenta fazer essa luta, esse é o nosso objetivo. Trazer mais igualdade para o nosso país.